Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, hoje vamos reagir ao canal do FUT Paródias, Mestre é do PSG, Paródia Lift, Door Open, Bruno Mars, Anderson, Pax, Silk Sonic, enfim foi decidido o destino do ET, para surpresa de ninguém, ele foi para o PSG, desejamos sorte, que talento ele tem, bora ver como ficou. Que massa hein cara, que massa. Seu cliente é uhu, postagem do seu amor, uhu, só sim, parece de mal, é o Shake buscando a Champions, com o Lionel Messi, o Maestro, com o Neymi e Donatello, mas o Sérgio Macrelo, finalmente eu vou ver outra vez o ET arrebentar com o Neymar, pegar o cabelo e platinar, o arroz vai dar chover, com preguiçao que chover, em Paris vai ter open bar, que é a vatura de Golden, não tem, se a liga já era easy, agora tá no modo outra fácil, oh yeah, faço igual ganhar do cu, ai cruzeiro, to te citando até ai cruzeiro, o anãozinho, tá cheio, tá light, longe do craque, o bright white, do bright white, do bright white, Com 20, Peguei a Lêle, vou ter que proibir de escolher, com a 30 que é 10, três vezes. O anão vai ganhar mil franceses, só vão. A Champions League, o corpo em, o Dr. Best, arco e flecha, bandy jump, até gole no... Nossa, que bolada. Pra quebrar, né? Que time apelada, né? Ah, mentira, não é. É o Messi, você acha que vai ligar o Messi pra ficar com o kart? Ah, respeita. Sabe que nem vai pra eu ficar? Então quando eu queria apoiar, acho que vai ficar. Porque esse time, ele vai abandonar o kart. Doido. E o anãozinho vai dar show. E o preço que o que vem ver. Em Paris, em Paris vai ter um pilar. Segue a show, tem. Contei. Todinho nesse Paris. Só não tem a porcaria da tázinha. Mas agora eu vou te ver. Será que vem agora, hein? Timitinho. Ficou brabo a parola, hein? A gente ainda tem a voz dele muito boa. Eu esqueci o nome dele. É o Leão e o... Esqueci. Mas a voz, eu fico muito brabo, velho. Mas assim, que time, hein? Mas sabe aquele time que a gente monta no... No FIFA, no PES, a gente monta o time assim, é pelo amor. É, o Chico tá cheio dos dindins. Cheio dos dindins pra investir, hein? Se não ganhar nada... O homem vai ficar brabo, hein? Aí foram bilhões e bilhões investidos, né? E... Espero que o Mbappé fique, né, velho? Aí vai ser uma seleção, mano. Que seleção, monstro. E... Bora ver como vai ser a temporada, hein? Vai ser disputado. O Lukaku chegou no Chelsea. Vai ser uma temporada da hora de assistir. Bom, galera. Espero que tenham gostado. Desejaremos sorte para o ET, né? No PSG, junto com o Ney, de novo. Que da hora de ver isso. Eu pensei que eles iam jogar mais junto, não. Porque eu pensei que o Messi ia se aposentar no Barça e acabou, né? Mas... Como a história muda, né? Bom, galera. Tivemos o final de mais um vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui comigo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. E até a próxima. Tchau.